Oi, eu sou a Jennifer Dias, aqui do Aça Minha Intensível e hoje eu vou indicar pra você um seriado muito legal chamado A Ordem Bom, A Ordem traz a história do Jack, que é um garoto que a vida inteira dele ele ficou se focando em ser um excelente aluno porque quando ele entrasse na universidade ele queria ser convocado pra fazer parte de uma ordem, de uma organização secreta isso porque a mãe dele, ao que tudo indica, acabou sendo morta por conta dessa organização então ele queria fazer parte dela só pra poder se vingar meio que essa é a premissa inicial da série e no decorrer dos episódios a gente vai aprendendo mais sobre quem é o Jack, quem é o vô dele o que é essa organização, como que ela funciona e tudo mais aí são introduzidos os elementos super naturais dessa história então a gente descobre que os membros dessa ordem são bruxos a gente também descobre que existe uma segunda ordem secreta uma segunda organização secreta nessa escola que são dos lobisomens então no decorrer dos episódios, outros elementos e outras criaturas e coisas vão sendo introduzidos a trama tem uma pegada engraçadinha apesar da história ser um tanto quanto mais séria do que a gente tá acostumado em coisas do tipo ela tem vários alídeos cômicos assim, pra ajudar na trama da história e pra quem gosta de Riverdale tem um ator de Riverdale nessa série, que é o Drew que faz o Faze em Riverdale ele tá nessa série, mas assim nessa série ele é aqueles hétero top, chato, mas ele tá lá pelo menos bom, eu gostei muito da série eu acho que ela tem uma coisa que eu sempre critiquei que as outras séries não tinha os personagens principais eles não são crianças ou adolescentes que estão na escola eles são o pessoal mais velho que já estão na faculdade então isso faz com que a série faça mais sentido, sabe? eu sempre critico muito o Riverdale porque são pessoas, são adolescentes que estão na escola que se comportam como adultos, sabe? e nessa série tudo bem porque eles são jovens, adultos então ok o comportamento deles, sabe? então acho que faz mais sentido e é isso, eu espero que vocês assistam o nome da série é A Ordem ou em inglês, The Order e ela é super legal mesmo assim, eu tô maratonando ainda eu não terminei, mas já vim trazer esse vídeo pra vocês porque eu quero que a gente termine essa série junto então é isso, eu te espero no meu próximo vídeo aquele beijo e tchau, tchau Aplausos 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 Aplausos